Gente, tô indo agora lá no terreno, né? Minha família tá aqui e eu vou gravar pra vocês como que tá o andamento da obra, né? Mas é isso, vamos lá. Mori, já estamos aqui e olha só, aqui é a parte da lavanderia. Olha como ficou bem larga, né? E grandona. Então isso aqui tudo é a lavanderia. Olha só a casa daqui de onde eu tô. Aqui é o corredor, ó. Aqui no fundo ficou um metro, mas lá na frente ele vai abrindo. Ficou bem mais que um metro. Então ficou bem larga o corredor também. Olha só como que tá o andamento da nossa obra. Nossa sala e cozinha aí integrada, como já mostrei pra vocês. E vou mostrar ali os quartos. O quarto, né, daqui. Esse aqui é o do Arthur, ó. Esse é o do Arthur. Ficou um quarto bem pequenininho, mas tá ótimo, gente. Olha, vou descer lá pra mostrar agora o banheiro e o nosso quarto pra vocês. Mas a casa tá a coisa mais linda, tomando forma. Aí voltando aqui, né? Dar acesso ao corredor, final da lavanderia. E aqui vai ter as escadinhas onde a gente vai descer, né? Pra ter acesso ao corredor. Olha. As portas, o Dennis pediu pra fazer com 70, mas ficou muito, tipo, curtinho, né? Ficou muito pequenininho. Aí ele vai mandar recortar esse bloco aqui, esse último bloco, pra poder enlarguecer a porta. Amor, esse aqui é o banheiro, ó. Olha só o banheiro como tá ficando. Esse banheiro, ele tem um metro e meio por três. Um metro e meio de largura por três de comprimento. O quarto do Arthur. E aqui, ó, nossa sala e nossa cozinha. Aqui é onde o recorte já vai ser a porta de vidro. Ali é o recorte da janela. E aqui é o recorte da janela da cozinha. Aqui é o nosso quarto. Olha, gente, esse é o nosso quarto. Olha, assim, parece ser bem pequenininho, né? Mas não é, não. A cachorra tá morta aqui, ó. Correu, correu, correu. Que tá ali cansada, ó. Hein, Luna? Luna? É isso, amores. Esse é o andamento da nossa casa, né? Tá ficando tudo bonitinho. E tomando forma, né? Olha só. Olhando daqui pra lá. Olha só. Que lindo, gente. Tá muito, muito, muito lindo. Olha a minha mãe aqui. Dá oi, filha. Oi. Que animação, viu? Deus me livre. O Arthur e a minha irmã Nicole. Dá oi, José. Você tá rindo, né? O pessoal tá aqui, ó. Dá oi no meu vlog. Tchau. Dá oi no vlog dela aqui. Dá oi, Alminha. Dá tchau, Putu. Tchau. O pessoal já tá indo embora, né? E a gente ainda tá aqui na obra. Aí quando você é o homem da casa, você acha que você come bastante. Aí você vai ver o prato da mulher. Ficou até com rei. Olha só. Parece que ela é terrorista no prato, hein? Caramba. Não é. Mentira, porque hoje eu não tomei café. Ele não almocei, tô comendo agora. É. Não toma café, não almoça no horário certo, mas quando vai almoçar dá um prejuízo de três dias. Mas é, gente. Hoje a gente foi lá na casa, passear. Tô muito feliz. Tipo, uma realização muito grande. A gente tá vivendo conversando sobre isso, né? A gente só vive imaginando, né? Desde quando a gente começou o nosso relacionamento, que a gente começa a sentar, imaginar como é que é lá na frente, quando é que vai ser, como é que vai ser quando a gente estiver construindo, como é que vai ser quando a gente estiver dentro da nossa casa. E tipo, hoje a gente tá na fase de como é que vai ser quando a gente estiver construindo, né? Não, quando eu estiver construindo. Não, quando a gente... Não, o que a gente tá vivendo hoje. Eu tô falando, é... Quando a gente imaginava como ia ser quando a gente estivesse construindo. E a gente imaginava várias coisas, né? Tipo, nossa, vai ser difícil. Mas não vai ser tão difícil assim. Aí quando você começa a construir, você começa a ver que tem muita coisa, muito detalhe que você só vê, só percebe quando você tá fazendo essas coisas. É verdade. Esses detalhes que... Aí a gente tenta economizar por todos os lados, tenta buscar a solução em todos os problemas, porque eu vou falar pra você, aparece tanta coisa, tanta dificuldade, tanto problema, e se a gente não parar pra... respirar, pra conversar... Só que é aquela, né? Mesmo com a dificuldade, a gente também não pode simplesmente achar, é difícil, não vou fazer. É, sim. Mesmo com a dificuldade, mesmo sabendo que é difícil, a gente tem que continuar. Sim, com certeza. Dá uma pausa pra respirar, botar as coisas em eixo, como é que vamos fazer, tá difícil, tá? Mas qual é o meio que a gente vai fazer pra porque a gente consiga, né? Porque, tipo assim, hoje a gente tava fazendo as contas, né? Desse processo agora, que é a segunda fase. A gente fez a primeira fase, agora é a segunda parte da alvenaria e tudo mais. Cara, e, tipo, a gente já chegou no limite, né? Hoje a gente já... Na hora que a gente começou a ver as contas, a gente falou, nossa senhora, é muita coisa pra pagar. E aí a gente tem que dar aquela refletida, né? Ver, procurar solução pra ver se vai dar por certo. É que assim, né, gente? Tem pessoas que quando começam a construir, elas já tem uma garantia, um dinheiro guardado, né? E, assim, pelo menos nós de baixa renda, né? A gente não consegue guardar tanto dinheiro, assim. Por exemplo, a gente falou pra vocês que a gente gastou até o momento 19 mil e pouquinho. Toda a parte, até a parte da... Da fundação, sim. E foi praticamente um valor que a gente conseguiu guardar, né? Desde o meio do ano pra cá. Isso. Foi quando a gente quitou o terreno, né? Foi o valor que a gente conseguiu mais ou menos guardar. Então, assim... Praticamente já foi. Depois que o dinheiro acabou, que foi até a parte da fundação, a gente... Pra gente levantar as paredes, do jeito que vocês estão vendo aí, já entra cartão de crédito, já entra dinheiro emprestado. Isso. Entendeu? Então, assim, agora, depois que a gente levantar, ela fica agora no ponto de laje, a gente vai dar um... Não tem ponto. Uma paradinha, só pra gente respirar, né? E voltar a colocar as contas em dia, pra gente também não se aperrear, né? E não adianta. Beter os pés pela mão. E... Depois tá cheio de problemas. De dívida, né? E não saber como é que sai. Então... O que vai resolver. Então a gente vai parar um pouquinho pra conseguir quitar algumas dívidas, né? De lá mesmo, né? Do terreno. E assim, começar a entrar de novo, a gente volta. É. Mas eu acredito, assim, que, tipo... Depois que a gente estiver no nível ali do terreno, a gente vai colocar... Vai ver como é que vai funcionar a parte dos pagamentos, tudo certinho, né? Que a gente já tá vendo, já tá se organizando. Então... Depois que estiver tudo finalizado, a gente vai ver quais vai ser os meios, assim, que a gente vai ter pra continuar, né? Fazer a parte da laje e a parte das outras coisas. Então eu acho que até a parte da laje a gente vai ter que dar uma pausada aí na construção, mas com fé em Deus... A gente espera que não seja uma pausa muito grande, né? É. Esse ano ainda a gente espera muito que a gente consiga, né? Pelo menos entrar pra nossa casa, mesmo que não tenha muita coisa, a gente pensa em entrar pra ela, né? Quando tiver só no reboco, então... Se a gente construir, bater o alaje, bater o contrapiso, independente se vai estar no grosso ou não, a gente vai mudar pra nossa casa, porque, tipo, Deus vai abençoar. Deus já tá abençoando muito até hoje, né? Deus sempre abençoou. Então a gente vai encarar nessa situação do jeito que estiver lá. Porque a gente quer sair do aluguel e sabe que o dinheiro do aluguel vai ser muito bem investido lá. Sim. A gente tá no aluguel hoje porque não tem outra saída, assim, de estar em outro local pra economizar esse dinheiro. Então é melhor a gente estar no nosso canto e ir fazendo tudo das tribos ao coração, né? Tipo, pegar o salário, fazer, pagar as contas. Ela tá me ajudando muito, né? Luana, tipo, se desdobra aqui, tá tentando criar muito conteúdo aí pra vocês, pra tentar ver se o YouTube nos ajuda também com alguma coisa. E é isso, cara. E vocês também, né? É. É a única forma que a gente, vocês podem nos ajudar é assistir nos vídeos, deixando o seu like, que isso ajuda o YouTube a divulgar mais do nosso canal. Ajudar, né? Porque quanto mais vocês assistem... E deixa o like, eles entendem o que vocês gostam. É, é verdade. E não esquecer de assistir o anúncio, né? Porque a gente é pago pelo anúncio visualizado. Se você viu o anúncio, a gente recebeu pelo menos um centavo mesmo. Se você não viu, a gente vai simplesmente passar, vai ser mais um vídeo ali no YouTube, né? Mas a gente conta com a ajuda de todos vocês aí pra estar visualizando, né? Pra estar nos ajudando também, fazendo parte desse crescimento da nossa família, da construção da nossa casa. Então, deixa eu ter nem palavras aqui pra agradecer vocês que estão acompanhando, né? Eu praticamente estou um pouco ausente aqui, né? Eu gravava um pouco mais com ela, mas como minha rotina agora está bem puxada, eu saio de casa às 10 horas da manhã e só volto às 11 horas da noite trabalhando. Então, praticamente, fico ausente aqui de casa, né? o dia inteiro. E eles vendem, né? Porque toda vez que eu gravo o blog você nunca tá. É. Sempre eu gravo fazendo a sua comida, a sua marmita. Congelada. Eu gravo ali não chegando, Gente, vocês não têm ideia de como é que funciona comer uma comida congelada do dia anterior. Tem que ter muito estômago e força de vontade, né? Porque... A comida vai fresca, né? Não, a comida vai fresca, mas quando você congela ela e ela passa o dia todo ali na bolsa, né? Porque no meu trabalho a maioria das guaritas lá não tem local onde você deixar a marmita numa geladeira e tudo mais. Então, você tem que deixar guardada dentro da bolsa e quando for pra esquentar às vezes tem um micro-ondas lá você esquenta e dá tudo certo. E também tem outro probleminha, né? Por causa dessa pandemia aí além de ter o corte no salário, né? Redução de salário eles ainda estão tipo pagando o VR em três vezes. No caso, o meu VR é 600 reais que é 25 reais por dia e daí dá uns 600. Eles pagam 200 reais a cada 10 dias. Então, imagina, você pegar 200 reais vai no mercado tenta trazer o máximo tipo assim de mistura de algumas outras coisas pra ir se mantendo. E no caso, a gente tem a cesta, né? Nossa cesta básica nos ajuda bastante que é do meu trabalho lá. Então, é assim, a gente vai se virando vai tirando daqui vai tirando dali e no final vai dando certo. E é muito, amor pelo fato de que por exemplo cai de três vezes aí todo de 10 em 10 dias você tem que ir no mercado fazer compra. É. Entendeu? E eu, por exemplo, ele nunca tá aqui pra ir comigo eu preciso de Uber porque andando com a tu não dá. Não dá. E pra trazer também não dá. eu tenho que ir de Uber e botar de Uber então não tem como eu ir de 10 em 10 dias e ir lá comprar alguma coisa. Sim. É muito complicado. É, tá sendo uma fase um pouquinho complicadinha, né? A gente achou que a gente vai passar por isso. A gente achou que poderia ser um pouquinho mais fácil, mas tá um pouquinho difícil mas a gente vai passar a gente tá junto, né? com certeza. Com certeza.